fala galera beleza marcos falando com vocês e aí como é que vocês estão pessoal como vocês têm passado esses dias na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura de repetição os loops né estrutura de repetição que também são conhecidas como laços como loops é que são utilizados para executar repetidamente uma instrução ou a um bloco de instrução enquanto uma determinada condição estiver sendo satisfeita por exemplo elas são executadas para repetir ações semelhantes né que são executadas para todos os elementos de uma lista de dados ou simplesmente para repetir o mesmo processamento até que determinada condição seja satisfeita basicamente um loop né uma a estrutura do loop ela se envolve três itens importantes a inicialização uma ou mais declarações que se repetem e uma saída essa saída é muito importante porque dependendo de como você cria o seu loop pode entrar no chamado loop infinito isso daí faz com que a sua instrução fica sendo executadas eternamente e em decorrência disso pode dar algum bug pode travar sua ideia pode levar até seu computador valor dependendo de onde você está programando né então por isso que é muito importante você entender essa estrutura de repetição isso vai economizar diversas linhas de código vai deixar seu código mais limpo né além de ser uma estrutura muito interessante muito simples também de utilizar e nessa aula nós vamos falar sobre duas palavras-chave né que são mais utilizadas que é o for e o while quer ver um exemplo aqui bem simples né que eu vou utilizar sabe aquela cena da introdução dos simpsons que o bart ele fica escrevendo o nome dele acho que o nome dele né na lousa um milhão de vezes né vamos simular aquilo dali vamos supor que o professor pedisse para ele fazer isto pelo computador e ele tivesse um pequeno conhecimento em si vamos ver como ficaria isso eu vou utilizar o primeiro que que eu vou mostrar para vocês eu vou fazendo aqui e vou explicando tá vai ser o laço for até colocar aqui fora então primeiramente que eu vou fazer aqui padrão tem que declarar uma variável tá poder eu vou colocar um pode ser um número inteiro que eu vou chamar de num e agora eu vou utilizar o laço for olha olha como é a estrutura do laço for isso daqui galera que eu vou mostrar para vocês é basicamente para tudo tá por exemplo aqui na linguagem se a estrutura é essa nascer sharp é a mesma entendeu olha só fora eu vou colocar a inicialização lembra que eu preciso inicializar então a inicialização é o que eu quero que que você comece do zero então x que é a variável aliás não nunca variável que eu criei em cima recebe zero pronto é isso daqui né agora qual é a condição dela bom eu quero que repita por exemplo o Bart eu quero que você escreva o seu nome na lousa não vou colocar muito número também não vou colocar menos que 20 vezes tá então vamos lá então vou colocar a variável num precisa ser menor do que 20 ponto e vírgula então beleza que eu disse a inicialização a condição de saída eu quero que repita se repita 20 vezes né e agora é a terceira repetir a casa né como que será feito essa repetição vai ser repetida de um por um de dois por dois por exemplo entendeu então vamos lá pra você entender cada vez que rodar essa instrução eu quero que acrescente um número aqui na nossa variável número entendeu então como eu faço é isso eu vou colocar aqui o número vai receber o número mais um entenderam explicar para vocês agora peraí então vamos lá for número com a inicialização com 0 a condição de saída precisa ser menor que 20 e como será feita essa repetição entendeu número é igual a número mais um porque vamos entender isso daqui quando rodar uma vez a instrução que vai estar aqui dentro que inclusive eu vou até deixa eu até pesquisar aqui é o que o Bart escreve escreve na lusa né que eu nem lembro na verdade tô achando aqui mas é um monte de eu nem sei o que eles quer mas eu vou colocar aqui eu tô pesquisando aqui mas tá aparecendo tanta coisa vou colocar aqui ó printf né vai mostrar a mensagem my name is Bart Simpson 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 né acho que é simples ponto e vírgula então vamos lá se eu rodar isso daqui galera vai mostrar essa mensagem aqui 20 vezes inicializou com 0 enquanto foi menor que 20 vai acrescentar 1 quando rodar isso daqui uma vez né ele vai entrar no laço de novo porque é porque a condição não foi satisfeita ele acrescentou a variável passou a valer 1 entendeu então aqui tá um então ele faz faz a verificação então agora é 11 é menor do que 25 então acrescenta mais um rodou novamente que passou a ser 2 entendeu 2 é menor que 25 acrescenta mais um e passou a ser 3 basicamente isso vamos dar um ctrl s vamos compilar e vamos executar para você ver olha peraí ficou meio zoadaça aqui eu tenho que dar só um barra n aqui para quebrar a linha tá vamos lá e olha só ele escreveu 20 vezes um dois três quatro cinco seis sete oito não tem vinte tem vinte aqui entendeu vinte vezes a mensagem my name is Bart Simpson olha só quantas linhas eu gastei para fazer isso duas praticamente né que não conta só se eu deixar assim por exemplo na verdade até em uma linha eu consigo colocar né que isso aqui também funciona mas você olha só para ficar organizadinho aqui gastei só três quatro linhas tá só isso se eu não fosse utilizar o laço fora eu fosse mostrar isso daqui vinte vezes eu faria assim ó se eu não tivesse conhecimento por exemplo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 20 olha só vinte vezes aqui também mostrou vinte vezes deu mesmo resultado é eficiente nem um pouco olha aqui bagunça né isso daqui foi um exemplo muito muito fraco também tá imagine que você tem que repetir uma coisa mil vezes que a gente tem que fazer verificações entendeu tem aqui repetir algo mas acrescentar uma coisa diferente no final entendeu então tem tantas possibilidades que você pode fazer com o laço e economiza tanta linha de código que você não tem nem ideia mas eu acho que você entendeu aqui a ideia que eu quis passar eu vou mostrar para vocês isso daqui galera tá esse número igual a número mais um é também a mesma coisa de você simplesmente colocar mais mais porque isso daqui você está incrementando mais um número essa operação Zinho aqui você tá incrementando mais um número tá que a mesma coisa do número igual a número mais um da mesma maneira que se você colocasse menos menos aqui você estaria subtraindo um número da operação entendeu então se eu compilar aqui e executar você vai ver que é a mesma coisa mesmo está nós utilizamos isso daqui tá basicamente nós não fizemos número igual número mais um mas você que tá começando e não tem ideia de programação é bom por questão de aprendizado porque olha só quando você coloca assim você tá entendendo visualmente você consegue entender que o número número ele tá recebendo o número atual mais um entendeu o número que está variável mais um se o número aqui vai ser já está valendo três então vai ser número vai receber três mais um passa a ser quatro entendeu então a marca se eu quero fazer agora não quero que ele se repita eu quero se repita apenas dez vezes entendeu eu não quero colocar dez aqui se você colocar isso daqui por exemplo ele vai acrescentar de dois em dois números então o número vai passar a valer o número mais dois então dois não vai depois rodou de novo número vai passar valendo número mais dois quatro quatro seis oito dez dois três quatro seis oitéis compilou executou mostrou só dez vezes entendeu basicamente isso então isso daqui não tem segredo esse que é uma condição de loop infinito isso daqui ó tá porque ele nunca vai acrescentar e vai ficar nisso no pique para sempre quer ver olha só vou copilar e eu vou executar olha aqui olha aqui a barra rodando executando cara é eternamente maluco olha só vou até fechar aqui cuidado travo PC entendeu então isso já entrou numa condição de loop infinito então é muito importante a medida que você vai fazer você vai se deparar com várias situações que às vezes você é alguma coisinha coloca um número que você não percebe e a sua estrutura entre um loop de um loop infinito aí meu amigo aí dá trabalho aí geralmente trava você tem que iniciar ideia blá 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 beleza então esse daqui eu laço for bem simples né pessoal então só para fixar na sua cabeça mais ainda vamos lá essa parte aqui na declaração for é a primeira expressão que a inicialização certo o valor da variável número ela é configurado como zero porque que iniciado como zero porque na programação e sei lá praticamente na maioria né é a contagem ela ela começa com zero entendeu você poderia colocar um aqui poderia mas você colocasse um aqui você teria que deixar aqui menor igual entendeu para que rodasse as 20 vezes então a contagem programação é começada com zero tá você vai entender isso daí quando você aprender por exemplo sobre vetores sobre a reis né você você vai ver que o zero tem toda a diferença e muita gente tem dúvida no início e começa a declarar seus seus a reis seus vetores lá com o número um e depois ver que pode dar algum bug alguma coisa porque porque o zero é o primeiro número da programação essa segunda expressão aqui ela é a condição de saída do loop tá condição de saída do loop é essa daqui enquanto o valor dessa variável aqui ela for menor que 20 o loop vai se repetir uma vez que essa condição aqui for falsa quando passar para o número 21 21 ou 20 né 20 é menor do que 20 não é igual a 20 né então a condição passa a ser falsa e isso quebra o loop e aí você a estrutura sai desse grupo entendeu e para finalizar tem essa terceira expressão que toda vez que o loop gira o valor dessa variável é acrescentado mais um quando inteira 20 ele sai da expressão e só mostra 20 vezes essa mensagem bem simples de entender isso daqui sem mais delongas vamos para o próximo vocês viram aqui o for então vamos para o uai o uai o uai o uai é enquanto tá então se você vir aqui no google tradutor por exemplo e colocar aqui uai o que vai ver que em português é enquanto assim como o for significa para então por exemplo na expressão aqui ó para o número zero igual a zero o número menor que 20 blá 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 vai acontecer algo e aqui é o uai o uai o que enquanto enquanto o que enquanto alguma condição estiver sendo executada vai rodar um determinada uma determinada instrução entendeu e o uai o também ele não pode ele não vem eu vou falar primeiro do uai mas também tem o do uai o tá o do uai eu vou falar para vocês daqui a pouco vamos por partes aqui para você não bagunçar sua cabeça eu acho que assim a não acho na verdade é o uai o é uma condição muito mais fácil né de você observar de você lembrar do que o laço for mas lógico que depois quando você vai aprendendo você vai ver que tenta verdade tudo simples uai o uai vou até colocar a variável aqui novamente o número número inteiro beleza uai o enquanto por exemplo o número for a menor que 10 tá enquanto o número for menor que 10 abre fecha parêntese vai acontecer o que vai acontecer vamos colocar o mesmo exemplo né toda bobeira aqui ué eu vou colocar o mesmo exemplo aqui do bart simpsons ó apagar isso aqui isso aqui que uai o que vou colocar aqui dentro olha aqui enquanto o número for menor que zero vai acontecer isso daqui marcos mas ué não tô entendendo nada e a condição né a condição de saída não tem ok então que vou fazer aqui embaixo eu vou colocar número mais mais ou como nós vimos ao mesmo que número é igual a número mais um entendeu beleza eu vou rodar vou copilar e vou executar depois eu vou falar sobre o pirei executei mostrou para mim dez vezes do mesmo jeito mas por que que eu não posso usar esse lugar do for é tudo depende da situação tudo depende do que você está fazendo você vai se deparar com situações que você vai achar mais viável utilizar o laço for você vai encontrar outras situações que você vai achar mais interessante utilizar o while tá tudo depende do que você está fazendo então galera como vamos ler essa estrutura que na verdade vou fazer o seguinte vou colocar aqui ó número recebe zero para você entender porque por exemplo se o número estivesse valendo outro outra numeração aqui presente eu inicializar se ele com um determinado número é eu teria que alterar isso também tá se eu quisesse repetir dez vezes então inicializei então aqui tá a inicialização da dessa estrutura o número igual a zero aqui tá a condição para esse executar condição de saída e aqui tá o acréscimo que vai é né o o item que se repete aqui tá onde tem o seu valor incrementado é aqui dentro da estrutura e aí ela repete novamente novamente até suprir essa condição aqui basicamente isso simples muito simples né galera beleza marcos eu entendi o que que é for eu entendi o que que é uai eu me explica agora por favor o que é do uai eu vamos lá do uai eu é muito importante você entender de forma literal o que significa isso isso daqui tá então para isso caso você não tem noção alguma de inglês falar no Google Translate e coloca do você vai ver que faz uai eu fazer enquanto tá então basicamente o que eu quero que você faça isso enquanto essa condição for tal entendeu provavelmente não então vamos dar um exemplo aqui que você vai entender e eu vou começar aqui eu posso até manter isso é basicamente o seguinte galera uai eu é o seguinte enquanto essa condição blá 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 entendeu ele vai executar isso daqui o do uai é o seguinte ele vai fazer isso daqui por exemplo vai fazer algo parece não tem isso que na verdade do ele vai fazer a estrutura ele vai fazer algo não tem é ponto e vírgula ele vai fazer algo enquanto a condição for esta entendeu por exemplo faça escreva para mim esse texto aqui na tela enquanto o número for menor que 10 e aí lógico é realmente que eu tenho colocar também número mais mais para que não caia no loop infinito que eu mencionei para vocês já vamos ver o copilar e vou executar beleza agora beleza então se eu posso vir aqui vou salvar vou copilar vou executar e você vai ver o seguinte ele executou 10 vezes do mesmo jeito a apenas do aio qual é a diferença do do uai o produto para a diferença do do uai o para é com com o loop while que nós vimos anteriormente a inicialização deve acontecer antes de entrar no loop e alguma das declarações vai afetar a condição para que o loop saia então a principal diferença se a diferença talvez seja uma das mais importantes ou talvez seja até a única é que na estrutura do aio sempre executado pelo menos uma vez um determinado código independente da condição que for então por exemplo se a condição aqui for absurda por exemplo é zero então enquanto for menor que zero certo se eu colocar isso daqui teoricamente era para não executar nenhuma vez entendeu se eu fizesse no aio aqui apenas e colocar o aio número igual a zero entre abre fecha chaves e coloca o texto lá dentro não ia executar uma vez seu copilar e executar isso você vai ver que executou uma vez entendeu porque porque primeiro ele faz do e depois ele verifica a condição marcos mas qual é a finalidade para que eu vou fazer isso tudo depende tudo questão de situação galera às vezes por exemplo você precisa garantir que um que um grupo de declarações rode uma vez entendeu eu quero que ela hoje pelo menos uma vez ela tem que rodar eu quero que essas instruções sejam sejam rodadas 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 tá errado hein seja executadas pelo menos uma vez o meu código e aí dependendo da condição executa mais executa cinco ou dez vezes entendeu mais uma vez independente da condição ela tem que executar utilizo do aio entendeu então galera é isso olha só eu vou até colocar aqui condição para vocês vocês fixarem até parece que eu vou fazer isso daqui um bloco de novo agora pronto olha essa daqui é a estrutura do do aio essa é a estrutura do aio e esta estrutura do for for a gente igual a zero ah tá eu esqueci de falar isso você pode declarar também a variável já na já no laço aqui tá então por exemplo que eu coloquei como eu não eu tô fazendo um exemplo aqui para vocês já tô declarando esse e declarando a variável inicializando ela com o valor zero já a declaração do laço entendeu em ti igual a zero ponto e vírgula enquanto e for menor quiser que 10 por exemplo ponto e vírgula e mais mais abre e fecha parênteses e aqui dentro vai ter alguma instrução entendeu pronto olha aqui ó então temos as três instruções os três lá três estruturas repetição aqui for o aio e o do aio bom galera vou finalizando essa aula por aqui já ficou até um pouco extensa resolvi trazer todos esses essas estruturas aqui numa aula só acho que fica mais interessante né o conteúdo tão pesado assim as aulas vezes pode ter estendido um tempinho aí a mais mas é bom que você já aprende tudo ok espero que vocês tenham gostado se você gostou vai deixa o seu like se inscreva no no canal se você não for inscrito um grande abraço e até os próximos vídeos